Esperem o meu sinal Você já sabe como é que vai ser Controle Capture em todas as zonas As forças mercenárias estão contestando o Alpha Estamos tomando várias zonas Dardo sensor em rota Inimigos contestando o A Os mercenários estão contestando o B Os inimigos estão contestando a zona B Estamos capturando várias zonas Bom trabalho Tomamos Alpha Os mercenários estão contestando o B Estamos com poucas vidas Tomem cuidado Eles estão com poucas vidas Inimigos contestando o Bravo Macote de ajuda inimigo a caminho Dispositivo excelente Os inimigos estão contestando a zona B Tomando Bravo Inimigos contestando o Bravo Não restam as vidas Lutem até o fim Lutem até o fim Os inimigos estão contestando a zona B Inimigos contestando o Bravo As vidas deles acabaram Continuem a missão Continuem a missão Os mercenários estão contestando a zona B Continuem a missão Os mercenários estão contestando a zona B A batalha está perdida Soltem fumaça e reagrupem-se Evitem que forças inimigas tomem nossas donas Eles estão tomando A Estamos contestando Alpha Nada pra enganchar Estamos defendendo A Estamos defendendo A Fiquem na zona Vamos dar a volta de novo Capturem todas as zonas Capturem todas as zonas Inimigos contestando Alpha Dispositivo excelente Inimigos contestando Alpha Inimigos contestando Alpha Esmagado Inimigos contestando Alpha Nada Andrew Environment 22 Os inimigos estão contestando a zona B Nada pra enganchar Nada pra enganchar Nada pra enganchar Uma invasão de sistema inimiga foi detectada O inimigo radiou e desativou seu sistema de controle Estamos tomando várias zonas Estamos ficando com poucas vidas Os inimigos estão contestando a O tempo está acabando Deem o melhor de si Seu sistema de controle voltou a funcionar Capturando várias zonas Ameaça de campeão derrubada Inimigos contestando o bravo Estamos capturando várias zonas Bom trabalho Inimigos contestando o alfa Dispositivo excelente Estamos sem vidas Pacote de ajuda e diminua o caminho Inimigos contestando o alfa Inimigos contestando o alfa Você é o nosso último soldado Complete a missão Isto não é treinamento Esforcem-se mais Trocando de lado Defendam todas as zonas Dado sensor lançado Eles já eram Estamos contestando o alfa Todas as zonas Contestadas Defendam a posição As forças mercenárias Estão capturando o Identificando alvos Estamos defendendo o bravo Nada para enganchar Estamos defendendo o A Nada para enganchar Estamos contestando o bravo Estamos contestando o B Estamos defendendo o alfa A equipe inimiga está com poucas vidas A equipe inimiga está com poucas vidas Perdendo o bravo Estamos defendendo o B Nada para enganchar Nada para enganchar Nada para enganchar Pronta para usar interferidor As forças mercenárias Estão capturando o B Estamos defendendo o bravo Oh, não se arruinando as paradas Eles tomaram lá Estamos defendendo o B Não restam mais vidas Lutem até o fim Perdendo o bravo Bravo perdido Todas as zonas perdidas Os mercenários estão no controle Área de responsabilidade perdida A missão é um desastre Hora de arruinar as paradas A missão é um desastre A missão é um desastre Tchau. 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 Oi. Tchau. 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 Tchau.